Não consigo achar que isso é normal E do nada você foi tão radical Me tratando com tanta frieza Vou deixar de sofrer, vou tentar te esquecer Procurar ser feliz Sei que não é fácil, mas tenho que resolver Vou fazer o mesmo com você Te despertar pra aprender Valorizar o amor que eu te dei Mas você vai sofrer, vai correr Vai dar só as batalhas que me fez prosseguir E tentar dar a volta por cima Mas você vai sofrer, vai correr Todas as batalhas que me fez prosseguir E tentar dar a volta por cima Chega a família Não consigo achar que isso é normal E do nada você foi tão radical Me tratando com tanta frieza Vou deixar de sofrer, vou tentar te esquecer Procurar ser feliz Sei que não é fácil, mas tenho que resolver Vou fazer o mesmo com você Vou fazer o mesmo com você Te despertar pra aprender Valorizar o amor que eu te dei Mas você vai sofrer, vai correr Todas as batalhas que me fez prosseguir E tentar dar a volta por cima Mas você vai sofrer, vai correr Todas as batalhas que me fez prosseguir E tentar dar a volta por cima Mas você vai sofrer, vai correr Não consigo achar que isso é normal